Boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu sou o TV Local, se liga aí, vamos, vamos, lembrando da fase era de dia 3, dia 3, lá na super festa que já tem aí, espaço livre, tem aí, nós sabemos que tu deveria entrar com a bola, com esse mitinho e várias contratações, tudo igual, 16, esporte de vinho ao corpo, tem vinho ao corpo, de um lado desse mitinho, do outro que eu me sinto, calma, vai ser aperturado, 16, 16, no mês 1, no clube Braco, na Santa Cruz, todos os sábados, com uma fura com 2000, então vale a sua, rapaziada, beleza, vou chamar mais um pouquinho aí, trabalha pra curtir, mais um pouquinho, nos levadinhos, chega pra cá, rapaziada, vamos representar, vamos representar, vocês. Querem sair, levadinhos, vamos representar, 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 vamos representar Música E aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?